Pera aí, já começou? Ai! Qual o nosso último desafio? Conta pro pessoal, o que que foi? Eu nem me lembro mais. Um pano de prato. Quantos? Como era? 14 panos de prato. 14 panos de prato? A 7 reais. Que dá 198, é isso? Não. Esse cara é louco! Desculpa, 98. 98 reais. 98. Deuzinha, como é que foi as vendas? Primeiro dia foi ruim. Foi, né? Foi ruim, foi muito ruim. Mas no segundo dia começou a sair, aí quando foi no terceiro dia já comecei a arrecadação de novo. Que legal! Que legal! E aí, me diz uma coisa, vendeu tudo? Vendi. Tudo, 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 tudo? Tudo, tudo, ficou nem um pra mim. Eu tô muito poderosa, meu amor. Meu Deus do céu. Parabéns, então. Parabéns. Mais uma vez, Deuzinha surpreende. Tá acompanhando. Na verdade, o pessoal colocou nos comentários que tu ia vender tudo, né? Deuzinha, qual é a tua tática de venda? Por que que tu chega assim e fala? O Eliseu vai comprar uma. Vamos lá. Eu tô aqui em casa de boa. Eu tô aqui em casa de boa, né? Pan, se agindo televisão. Como é que tu vai chegar? Vai lá. A gente chega assim, ó. Quem é? Ela fala quem é. Oi? Aí, oi. Boa tarde. Bom dia, né? Tem que ser educada logo primeiro, né? Pra chegar. Você não deseja comprar pano de prato? Aí fica assim, olha, né? Não. Aí hoje não. Aí vai pra frente. Pro próximo. Aí vai. Tá bom, vamos começar do começo. Oi, pessoal. Eu sou o Olaf. Você pensou, tipo, fala não, mas oi. Você fala não. E aí? Tá me conversando, não? Não. Ah, tu não é a vendedora insistente, não? Tu não conversa muito, não, né? Tu já passa pra outra. Não, mas tem muita coisa que eu converso aqui, né? Ah, Hakuna Matata. Como disse? Hakuna Matata. Quer dizer, sem problemas. É. Ah, é, tá nem. Eu acredito que não seja assim, não, mas... É isso aí. Qual foi o nosso acordo? Tava. 200 reais. 200 reais e tu vendesse tudo. Tu vendeu tudo? Vendi. Cadê o dinheiro? Graças a Deus. Dinheiro em cima da geladeira. Agora vamos conferir. Vamos lá, gente. Aqui tem que ter 98 reais. Deixa eu só organizar aqui tudo. Pensa num cara ruim pra contar dinheiro que eu me enrolo todinho. Segura. 50. 50. 60. 70. 80. 1, 2, 3, 4, 5. 90. 1, 2, 3, 4. 98 reais. Que massa, Deusinho. Parabéns, parabéns. Olha só. Promessa é dívida. Tá pago a dívida. Ah, esse é o meu garoto. Eu quero te parabenizar, porque todos os desafios que a gente tem colocado, você tem aceito. Eu quero saber de vocês, tu ainda aceita mais desafio ou não? Aceito e agradeço. Hoje, eu vou te parabenizar. Pois é. Tome. 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 Tchau, tchau.